A minha alma engrandece ao meu Senhor Que exulta meu Espírito em Deus meu Salvador Que exulta meu Espírito em Deus meu Salvador A minha alma engrandece ao meu Senhor Que exulta meu Espírito em Deus meu Salvador Que exulta meu Espírito em Deus meu Salvador A minha alma engrandece ao meu Senhor Que exulta meu Espírito em Deus meu Salvador Que exulta meu Espírito em Deus meu Salvador Irmãos e irmãs, bom dia! Bom dia! Sejam todos bem-vindos. Fazendo memória da Páscoa de Jesus, celebramos a sonoridade de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil e Mãe do nosso povo, Sempre atenta às necessidades de seus filhos e filhas. Louvemos com alegria aquela que sempre soube dizer sim a Deus e nos ensina a cumprir a palavra de seu Filho. A surpresa de Deus em Nazaré, a anunciação é a surpresa de Deus para nós, no sinal que apareceu nas redes dos três pescadores. Celebremos Maria, a Senhora Aparecida, na gratidão e na esperança da paz. Grande alegria, a Senhor Aparecida, na gratidão e na gratidão e na gratidão. Com grande alegria, o Senhor me rejubilou, encheu-me de justiça e salvação. O nome igual a noiva com as boas joias, e ondeira neste mundo, é a paixão do Deus amante, foi além das estruturas, o poder é sacrifício, grande. Com grande alegria, o Senhor me rejubilou, encheu-me de justiça e salvação. O nome igual a noiva com as boas joias, este dia triunfante, desde sempre esperado, é a hora do Messias, seu reino revelado. Com grande alegria, o Senhor me rejubilou, encheu-me de justiça e salvação. Com grande alegria, o Senhor me rejubilou, encheu-me de justiça e salvação. Com grande alegria, o Senhor me rejubilou, encheu-me de justiça e salvação. Com grande alegria, o Senhor me rejubilou, encheu-me de justiça e salvação. Com grande alegria, o Senhor me rejubilou, encheu-me de justiça e salvação. Com grande alegria, o Senhor me rejubilou, encheu-me de justiça e salvação. Com grande alegria, o Senhor me rejubilou, encheu-me de justiça e salvação. O Senhor me resumiu, recebe de justiça e salvação, por um milagre, com as suas glórias. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Queridos irmãos e irmãs, que bom estarmos reunidos nesta manhã e celebrarmos a festa de Maria, a mãe de Jesus e mãe da igreja, a mãe de cada um de nós. Acolho a todos com muito carinho, acolhendo a minha mãe que está presente, hoje celebrando a festa da mãe do céu, não poderia deixar de citar a minha mãezinha querida. E a todos que aqui estão, que Deus abençoe a todos, abençoe as nossas famílias, a nossa paróquia e que abençoe de modo especial as crianças que hoje celebram o seu dia. E protegidas por Deus na intercessão de Maria Santíssima, as nossas crianças possam crescer como Jesus cresceu aos cuidados de Nossa Senhora. E a idade, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Nós queremos também colocar nesta nossa celebração a ação de graças pelo aniversário do Cleber, que é a nossa coroinha e que no dia de ontem celebrou 15 anos. Que Deus o abençoe. Também nós vamos rezar pela alma de Josefina Tagliari Garbelin, faleceu ontem, foi sepultada em Sumaré, que nós possamos também colocar nas mãos de Deus a sua alma, na confiança de que nosso Deus, o Deus da vida, pode fazer com que a vida se torne eterna. E é com toda a nossa alegria, com toda a nossa esperança, que nós queremos então celebrar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegremos-nos todos no Senhor, celebrando este dia festivo em honra da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Os anjos se alegram pela sua solenidade e dão glória ao Filho de Deus. E bendito seja Deus, que Deus te abençoe no amor de Cristo. Agora nós vamos acolher, então, a imagem de Nossa Senhora. Amém. 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 Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Eu só sei dizer que eu quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu pé. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. 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 As casas, as águas, as plantas e o palmoço, a luz de toda manhã. As casas, as plantas e o palmoço, a luz de toda manhã. As plantas e o palmoço, a luz de toda manhã. As plantas e o palmoço, a luz de toda manhã. As plantas e o palmoço, a luz de toda manhã. As plantas e o palmoço, a luz de toda manhã. As plantas e o palmoço, a luz de toda manhã. As plantas e o palmoço, a luz de toda manhã. As plantas e a luz de toda manhã. As plantas e o palmoço, a luz de toda manhã. A luz de toda manhã. As plantas e o palmoço, a luz de toda manhã. As plantas e o palmoço, a luz de toda manhã. As plantas e o palmoço, a luz de toda manhã. As plantas e o palmoço, a luz de toda manhã. As plantas e o palmoço, a luz de toda manhã. As plantas e o palmoço, a luz de toda manhã. As plantas e o palmoço, a luz de toda manhã. As plantas e o palmoço, a luz de toda manhã. As plantas e o palmoço, a luz de toda manhã. As plantas e o palmoço, a luz de toda manhã. As plantas e o palmoço, a luz de toda manhã. As plantas e o palmoço, a luz de toda manhã. As plantas e o palmoço, a luz de toda manhã. As plantas e o palmoço, a luz de toda manhã. As plantas e o palmoço, a luz de toda manhã. As plantas e o palmoço, a luz de toda manhã. Deus, Pai amoroso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Com alegria, na celebração da festa de Maria, vamos louvar o nosso Deus, cantando o hino de louco. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens, o rei amado. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens, o rei amados. Nós nos demos graças, o Vosso imensa glória.